Fala, a gente vai falar de dica sustentável, dica sustentável, dica sustentável, não pode usar salada de plástico, pode usar eco-deck, não pode usar copo plástico, pode usar essa garraça, não pode usar canudo de plástico, pode usar esse canudo, esses três, esses três. A gente tem que salvar do planeta Terra, feliz dia do meio ambiente. A natureza é muito boa, todo mundo gosta, e o que que tem ali que não pode, então, é só na natureza, e o lixo, não é da natureza, esse não é da natureza, esse não é da natureza? Não, 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 nada disso é natureza, é a garrafa pet, né? Onde tem que jogar a garrafa pet fora? É no lixo amarelo, todo mundo vai ajudar a capar lixo, não jogue lixo na praia, ninguém joga lixo no mar, mas pode jogar lixo no lixo, isso que é a garrafa, mas lixo no mar proibido, nem rua, tá, tá, nenhum lugar, mas só o único lugar que pode jogar lixo é um lixo, entendeu? Olá, meu nome é Amanda e eu tenho oito anos. Eu queria dizer que a natureza é muito importante pra nós, pra vocês e pra todo mundo. E tem algumas coisas na natureza que nós precisamos, por exemplo, nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da eletricidade e de muitas outras coisas. E alguns adultos estão esquecendo disso, estão poluindo florestas, estão poluindo mares e alguns animais estão morrendo por causa disso, estão jogando lixo em mares e alguns animais estão achando que isso é alimento, mas isso não é alimento. E olha o que jogam na água, está indo pra alguns rios e isso proíbe o oxigênio dos animais marinhos. Então, eu queria pedir pra vocês que vocês pudessem parar, pensar na gente, pensar nos animais, pensar nas nossas vidas, pensar no mundo, pensar na sua atitude também, porque isso tá bem errado. Então, eu espero que você possa cuidar do mundo e eu sei que você consegue mudar a sua atitude. Boa noite! Últimas notícias do Jornal Terra Viva. As pesquisas informam que com a expansão da pandemia pelo planeta, o mundo e o meio ambiente respira melhor. As pessoas não estão jogando lixo nas ruas, as empresas não estão jogando, estão jogando menos esgoto nos lagos, nos rios e nos mares. E a gente vê que tem muito pouco carro na rua, tem muita pouca pessoa na rua, né? Então, fique em casa. Beijos! Fique agora com a novela às sete. Meu ambiente, por exemplo, eu tava bebendo essa, essa, esse litro de Guaraná, Coca-Cola, Citrus, essa lata. Aí, se eu jogar, eu sujei meu ambiente. Aí, se eu não jogar, jogar no lixo, eu limpei o meu ambiente. É? Como que cuida do meu ambiente? Ah, isso também é bom pra, pro mundo, pra natureza, pra gente viver, pra ninguém comer, pra ninguém sujar a rua, ninguém sujar no chão, pra uns bichos comerem. Então, é isso. O meu ambiente faz de bom pra natureza. Tchau! Olá, eu sou a Rafaela. Eu tenho cinco anos, eu tenho cinco anos, o dia do meio ambiente é cinco de junho. Eu vi, na rua, que tinha muito lixo. Então, pensei, vamos fazer a nossa máscara lavar e usar. E assim, a gente diminui o lixo. Cuide das suas amigas, cuide de você, cuide de toda a sua família. Beijinhos, tchau! Aqui, a gente separa o lixo pelo meio ambiente. Aqui é o papelão. As nossas três são metal. E aqui, as duas aqui atrás. E aqui o último, e acompanhe. Aqui. Pronto. Tchau! Beijos! Oi, Real Grandeza. Eu me chamo Heitor e hoje eu vou falar sobre o meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Não restam dúvidas de que o nosso estilo de vida sobre o planeta está piorando cada dia mais. De acordo com algumas ONGs de proteção de meio ambiente, O ser humano usa muito mais recursos da Terra do que ela tem para oferecer. Temos contribuído para o desmatamento, poluição das águas, extinção de animais, entre outras ações. Precisamos cuidar da nossa terra, das nossas florestas, dos nossos mares, e tudo isso começa dentro da nossa casa. Com ações simples, como a separação do lixo, juntos podemos salvar o nosso planeta. Obrigado, Real Grandeza! Lixo na praia não pode, porque pode sujar a natureza. Então, vai lá e pegue o lixo. Se você tiver um saco, pegue o saco e bote o lixo dentro do saco. Eu peguei, mas eu não tinha saco, então eu peguei. O lixo não faz bem. Ele pode matar animais terrestres e aquáticos. Se você jogar algum tipo de lixo na água, bichos aquáticos podem morrer por causa do nosso lixo, que ele pode, o animal aquático pode engolir o lixo e matar ele. Então, pode ser estranho. E também, o lixo terrestre também pode matar animais terrestres, igual os aquáticos, eles podem comer e aí podem morrer. Então, você tem que sempre ver que não jogue lixo na água nem na terra. Por favor, não jogue no lixo. E se for lixo reciclado, você recicla e se for não reciclado, você joga para o lixo. E também, aqui é o lixo. Você vê ele? Jogue ele no lixo. Então, vou lá jogar no lixo. Então, eu peguei um saco biodegradável para jogar o lixo dentro do saco. Depois, eu peguei o saco e depois joguei dentro da lixeira com o saco, porque não infecta as outras coisas. Então, foi assim que ensina a não poluir a água ou a floresta. Então, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí